Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor Toda arma, toda arma de amor E contra ti se desfará Quando o inimigo se erguer com seu furor Ele não te vencerá Já peguei espada, já peguei escudo Vesti minha armadura, vou pra cima com tudo Vou entrar nessa guerra, não vou regular Sou soldado, preparado, escolhido por Jeová Amém, glória a Deus, ameduias Quem é pentecostal? Já dá o sinal! Eu sou a Priscila Cavalcante Eu sou o Alexi Gomes e juntos somos Os Pentecostais Será? Será que acabou os pentecostais? É, responde aí Comenta aqui embaixo, gente Quem quer ver mais hinos dos pentecostais juntos? Não, primeiro quem gosta, né? Dos pentecostais Quem gosta dos pentecostais juntos? Eu quero saber, vai botar aqui embaixo Eu, eu, eu e eu quero ver mais hinos E depois você vai dizer Qual é o hino que você quer que os nós, os pentecostais, canta? Se você não quer, acabou os pentecostais A gente não grava mais juntos Não, não, né? A vida pega Então, gente, respondendo, né? Aí o vídeo Nós oramos ao Senhor, né? Ano passado A gente meio que não gravou muitos vídeos Não foi isso, amor? Tanto tempo Eu engravidei também Glória a Deus Me enfeiei também no Ministério da Palavra E meio que os pentecostais, né? Foi se separando Mas acabou, não acabou O canal tá mais vivo do que nunca Os pentecostais não acabou Porque é aquilo que Deus levanta Não, acabou, gente Diabo não derruba Então a gente orou a Deus E a gente queremos Continuar, né? Continuar firme e forte Os pentecostais Vocês que gostam do pentecostais Já coloquem aqui nos comentários A gente fez esse vídeo Mais pra que nós possamos também Interagir com vocês Exatamente Nós queremos que vocês deixem aqui no comentário Que tipo de música que você quer que os pentecostais cante Pode ser couve Pode ser música inédita Peçam aí Se vocês querem também Que os pentecostais também lancem músicas novas Coloquem aqui nos comentários, tá bom? Sobre o nosso dia a dia também Que seria muito interessante Meu Deus do céu Meu Deus Então a gente quer que você coloque nos comentários Que tipo de vídeo você quer ver aqui no nosso canal Através da vida dos pentecostais Sim, comenta aí embaixo Comenta muito, gente Porque aí o YouTube vai entender Se você gosta do canal dos pentecostais Ou não Ou não Se você não tiver recebido nosso conteúdo É porque você não está dando like Não está apertando o sininho Então se você quer ver conteúdo nosso Dá like em todos os nossos vídeos Comenta muito Porque aí o YouTube vai entender que você gosta Bora E lembrando que o pastor tem o ministério dele à parte Alex Gomes Que nunca acabará Tem o meu ministério Que é o ministério da palavra Mas a gente amamos Amamos sempre Sempre foi Desde que nós conhecemos Juntar nossos dões Para adorar o nome do Senhor E aqui estamos Vem a gente aparecer aqui Para o povo te ver A Radassa está dormindo Isso aqui é a ideia Cresceu, né gente? Nossa benção Agora nós temos duas bênçãos E três com a nossa cachorrinha Melissa Vamos dar uma palinha aqui do Ezequiel Vai ser o meu novo polígono Isso mesmo Pode, pode ir Na voz dos pentecostais Vamos lá Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tu profetiza Eu vou agir daqui no céu Ezequiel Será que pode reviver O vale de ossos secos Que eu mostro pra você Ezequiel Será que pode reviver O vale de ossos secos Que eu mostro pra você Se o Senhor mandar Eu vou profetizar E o vale de ossos secos Hoje vai se levantar Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tu profetiza Eu vou agir daqui no céu Mas profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Eu vou agir daqui no céu Amém? Amém Deus abençoe, gente Esperamos vocês Será que em breve O pentecostal vai ter Uma nova integrante? Hum, a pentecostalzinha Dá o glória aí, pentecostal Cadê o sinal? Cadê o sinal? É o glória? Ela é pentecostal, né, Estezinha? Deus abençoe Até o próximo vídeo! Amém Pai, xalão Uh, vamos!